Amar-te mais, que a mim mesmo, amar-te mais, que é tudo que há de mim. Amar-te mais, que a mim mesmo, amar-te mais, que a mim mesmo, amar-te mais, que a mim mesmo, amar-te mais, que é tudo que há de mim. Amar-te mais, que a mim mesmo, 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 amare-te 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 mais, que a mim mesmo, amare- Amar-te, 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 me dar a vida na sua morte.